Fala galera, beleza? Hoje eu vou te dar uma sugestão de jogada ensaiada pra você fazer com o seu parceiro que vai estar sacando. A dica é a seguinte, você como parceiro do sacador vai combinar com o seu parceiro dele sacar na posição 1 ou 2 e trocar de lado com você pra que você entre do lado do seu parceiro que está sacando e tente baixar essa devolução de saque utilizando o fator surpresa. Segue aqui um exemplo. Bora lá! Por que eu peço pro meu parceiro sacar na posição 1 ou na posição 2? Porque caso esse devolvedor resolva cruzar essa devolução de saque eu como vou estar vindo da esquerda posso fechar esse ângulo e caso esse devolvedor de saque queira bater na paralela eu vou conseguir bater essa bola sem que ela esteja abrindo sua trajetória pra fora da quadra, ficando mais fácil de eu alcançar essa bola. Beleza? Faça o teste hoje mesmo, me diga nos comentários se deu certo e me segue que eu tenho mais dica pra você.